Olha só, que presente de Deus, quantas mães Deus colocou em minha família. Minha mãe, minha sogra, minha esposa, minha filha, minhas irmãs, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, cada uma com suas qualidades. Amo todas. Vocês são especiais para mim. E através delas, quero dizer, claro, a todas as mães do Brasil, Feliz Dia das Mães, Deus abençoe vocês, Mães Maravilhosas. E é uma homenagem também da dupla Irmãos Viana para todas as mães do Brasil. Deus abençoe. Mãe, você é a rainha que alegra o nosso lar.